Oi Brasil! Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de Menina Bela. Vou mostrar pra vocês quatro vestidos incríveis, looks pra vocês arrasarem com preço acessível que cabe no seu bolso. Menina Bela, quatro peças você já consegue comprar. Vou deixar link na descrição e vamos começar esse vídeo? E agora eu vou falar pra vocês desse vestido. Na verdade eu vou falar pra vocês do atacado da Menina Bela, de dois looks novos que ela lançou e eu vou mostrar aqui pra vocês. Você que quer revender uma peça com qualidade, um preço top, precisa conhecer a Menina Bela. Vou deixar link aqui pra vocês no final, pra vocês entenderem quem é a Menina Bela, que atende todo o Brasil e quatro peças já se torna no atacado. Esse primeiro vestido, um azul cobalto, cobrindo os cotovelos, botões frontais. Olha o canhão aqui dessa peça, gente. Que vestido lindo! Dou uma viscose super encorpada com este bolso que não é funcional e ficou super bacana no corpo. Ele tem no azul cobalto e nessa tonalidade mais mostarda. Olha que lindo, gente! É viscolinho. Eu falei viscose, mas ele é viscolinho. Olha atrás como ficou lindo. Demais, né? Eu fiquei apaixonada pelo caimento, ó. Porque ele não precisa de cinto e porque os recortes já deixam ele bem acinturadinho. Eu tô usando tamanho G, tá? E agora vamos de estampa. Esse vestido já tem outra pegada. Ele não tem botões frontais. Ele tem essa amarração, ó, com esse frufru. A cintura é marcada com o elástico, fazendo blusê. Ele tem bolso. Ele é forradinho, porque é mais transparente. Marias. E olha que graça, gente! Essa estampa trazendo aí um pouquinho de nude com off, que fica super bacana. Esse daqui eu tô usando tamanho GG. Vamos para o rosa agora. Esse daqui eu trouxe sem a faixa, pra vocês verem o elástico. E pra mostrar também que dá pra usar sem, né? Porque o elástico faz o blusê. Olha que graça que fica no corpo, gente! O vestido. Olha que linda essa estampa. Bem romântica, delicada. E eu amo esse comprimento. Que você consegue usar de salto, de tênis, de rasteirinha. Fica super bacana. Vou deixar o link aqui e você já chama, porque manda pra todo o Brasil. E pra gente finalizar, falar pra vocês que quatro peças vocês já garantem os looks da Menina Bela. Vou deixar todas as informações na descrição, é só chamar. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.